Boa noite pessoal, a Santa Paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês? Muita alegria. Então tudo bem, né? Tudo na Santa Paz. Coloquei um hino de fundo instrumental. Esse é um hino da CCB, da Congregação Cristiana no Brasil, para trazer aquela calma, trazer aquela paz durante essa aula. Isso aqui é um tapete de tir. O nome desse tecido aqui, que parece rede, é tir. T-E-A-R. Tir. Tá? Ó, são maravilhosos para pintar. E aqui, eu vou ensinar para você pintar sem precisar do risco, usando só a sua memória. Eu imagino, eu já crio dentro do meu cérebro, uma imagem aqui, ó. Eu estou imaginando aqui um cacho de uva, né? Que eu vou fazer ele para cozinhar. Um cacho de uva com o girassol desse lado. Então aqui, eu imagino uma linha já, ó. Uma linha, vou fazer aqui só um traço. Aonde vai se apoiar toda a minha pintura, né? Então eu imagino aqui uma linha. Pego a linha do meio, que é... Fiz aqui a linha do meio, a altura, né? Que eu vou querer a minha pintura. Tá vendo? Eu quero dessa altura aqui, né? Para ficar metade aqui e metade aqui. E peguei também aqui, ó, o meio do pano. Faça aqui outra linha, que é onde ela vai ficar escurada. Tá certo? E aí, o que é que eu faço? Eu imagino aqui as minhas uvas caindo, ó. As uvas grandes caindo aqui, ó. Eu venho fazendo círculo em cima dessa minha linha, ó. Vários círculos. Quero umas uvas grandes, venho até aqui, ó. Círculos. Só fazendo círculos ovalados, né? Tipo um oval, a gente chama. Ó, vou imaginando na minha cabeça aqui, o cacho de uva caindo. Então ele vem maior e vai diminuindo. Tipo um triângulo, né, gente, ó. Tá vendo? Formou aqui um triângulo, um... É tipo um triângulo, né? Deitado aqui, que eu esqueço o nome. Parece que é losango. Tá vendo? E aqui a última uva é essa aqui. Olha aí. Aqui tá o meu cacho de uva. Vou colocar aqui uma folha de uva, ó. Eu tô imaginando ela aqui em cima. Então tudo isso eu tenho na minha memória, né? Já na minha memória fotográfica, como fica aqui a uva, ó. E eu pego aqui e faço o lápis obedecer o que eu quero fazer. Folha da uva, né? A parreira, né? Parreira, né, gente, o nome? Vou segurar aqui. Um hino de fundo. Isso acalma a alma da gente. Olha aí, as folhas, né? E aqui o meu girassol. O girassol, eu vou colocar ele por cima da uva. Eu posso colocar ele aqui virado, tal, também assim. Ele meio virado pra cá. Fazer logo aqui o miolo dele. Fazer ele meio que virado. Fazer as folhas pequenas aqui, ó. Eu imagino ele aqui. O girassol grandão eu quero. Olha aí. Ele vem aqui, né? As pétalas dele. Ó, tá vendo, ó? As uva ficam por baixo. Esse navazel aí aberto mesmo pra ficar bem grandão pra subir aqui, ó. Vendo pétala, 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 pétala. Então tudo isso eu vou na minha memória. Posso ainda colocar aqui uma folha, ó. Pra ficar igual o mesmo quanto tem pra cá mesma quantidade pra cá. Vou colocar aqui uma folha. Não posso passar dessa linha. Tá vendo, ó? Não passei aqui da minha linha. Coloquei aqui uma folha. Gira só uma folha grande. E agora já começa a minha pintura. Charo difícil, gente. Vendo assim é fácil, né? Pessoal de guerra é processo. Se eu fazendo é fácil. Vamos lá pintar aqui comigo. Deixa eu pegar toda vez. E o que é que eu esqueço? Vocês até já sabem. O meu pano, pessoal. Pego aqui o meu pano. Pincel já está na água. Você deixa ele antes na água. Tá? Caso você não vá pintar durante aquele dia deixa ele um pouquinho no álcool pra dar uma limpada daquela sujeira que fica. Como o tecido é grande vou compituar grande. pintar só esses pincéis de esfumar. Tá, ó? Vou fazer aqui um esfumado. Ó. Eu vou pegar como aqui a cor quente prevalece, né? As uvas é quase quente, né? A uva é fria, né? Mas é aquela cor também puxando um pouquinho pra uma cor... Vou pintar ela da cor de uva. Uma uva bem fácil. E aqui o girassol que prevalece é a cor quente. Então eu pego aqui um azulzinho azul turquesa ó e venho fazer esse essumado. eu entoarei hinos de louvores ao eterno rei ó Glória que benção, né gente? Isso dá uma calma na alma. Ó pode tocar no objeto, tá pessoal? Porque aqui é só um essumado. Não vá com cor muito forte para o essumado pessoal, tá? Olha lá essumei pra gente começar a nossa pintura. Vamos fazer a nossa base aqui Vou fazer uma base aqui, ó tá? Pra apoiar aí a minha pintura eu vou pegar a siena natural siena vou umedecer a tinta porque o pano é grosso ó eu umedeci o pincel aliás tá? Você pode ver que o pincel tá úmido e eu venho aqui ó vou usar a base pra pintura não ficar voando e aqui eu dou aquela essumada ó tá vendo? Não tenho dificuldade apesar que o tecido é grosso mas não dá dificuldade eu dou umas entradas aqui no pé do objeto é sempre mais grosso tá gente? Más sorte olha aí pessoal pra você tirar aqui essa marcaçãozinha né? o que que você faz? você pega uma cor mais clara eu vou pegar um pouquinho do marfim ó um pouquinho do marfim e você dá uma mescladinha é bom você compituar com o azinho pequeno pra você tirar essa marcação você dá um toque e suma também aí ele vai ficando mais acentuado e aqui a gente ainda vem com uma sombra mais acima tá? tô aqui só apagando um pouco essa marcação aqui e a gente esfrega um pouquinho forte que é meu amor? tô olhando pro computador ele tá ali olhando pro computador tocando o hino gatinho ó vamos agora pegar um pouquinho aqui vou pegar um pouquinho do terra queimada ou marrom ou sépia tá? e a gente dá aqui ó uma segunda sombra certo? porque sempre embaixo dos elementos tende a ser mais escuro né? uma sombra mais escura então eu pego aqui no mesmo sentido tá pessoal? nesse sentido hum? 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 olha aí, fizemos a nossa base então a nossa pintura já não tem como mas ficar voando vou pegar o verde oliva vou pegar aqui o verde oliva vou pegar o siena natural e cadê a minha cor pistache gente, deixa eu achar ela aqui eu ia usar o verde pistache deixa eu ver se encontrou ela aqui deixa eu ver se ela está aqui abaixo vou pegar aqui o pistache vou fazer logo uma base de pistache nessas folhas nessas aqui e também nessa pego um pituar eu gosto muito de preencher com pituar sempre eu estou umedecendo o meu pincel eu pinto um pouco umedeço ele porque o tecido é muito grosso então a gente umedece para ganhar mais agilidade e ele conseguir passar bem no pano não é obrigado umedecer deixar muito água com muito excesso de água a gente umedece toca na tinta deixa lá um pouco de excesso da água na tinta e volta preenchendo cuidado com as fibras para não ficarem sem preencher por que para se você também umedece também para não gastar muita tinta dou umedecida toco aqui na minha tinta olha lá professor mas e cadê o acabamento gente calma acabamento não é agora vou passar já nessa aqui também já vou passar nessa que é uma pintura rápida esses tapetes o pessoal pinta aqui bem rápido também porque produz muito vende bastante eles aí a gente procura uma pintura que seja rápida quem trabalha com produção o pessoal aqui pinta bastante lá em Arapiraca eu vejo uns lindos pintados aí pega agora verde oliva do lado de cima verde oliva lado superior lado de cima faço a pontinha pincel número 12 jogo para dentro agora eu já vou dando aqui arremate e vou puxando fazendo as vírgulas jogando para dentro fazer a nossa folha irmã glória glória para o céu olha lá gente aqui a mesma coisa essa aqui eu vou passar dos dois lados pontinha e eu venho fazer as voltas para um lado e fiz os dois lados tá vendo esse outro lado aí a gente vai fazer vírgulas olha como já está ficando bonito né gente vai criando aos pouquinhos a gente vai fazer vírgulas com siena siena natural para que ela fique um pouco envelhecida tá um pouco mais amarelado queimado para diferenciar da outra folha puxa para dentro a passo puxa para dentro vou colocar até aqui um pouco puxando para dentro pronto pronto aí já finalizamos as folhas vou dar só um leve toque de branco tá para fazer aquele estilo mais gestual na pintura mais simples ó de um lado do pincel e eu dou e eu dou aqui uns toques de um lado do pincel toco aqui ó e dou uns leve toque tá se você quer entrar dos dois lados você pode dar também uns toques do outro lado ou só de um lado ou de um lado ou dos dois lados aqui também com excesso a gente já dá esse toque aí agora feito isso vamos lá para as nossas uvas que eu vou pintar com uva e berinjela uma uva super rápida super fácil pego aqui o meu pote de tinta uva ó pego aqui vou pegar o meu pincel molhado meu pincel aqui tá molhado ó tirar um pouco de água dentro dela tá vendo ó um pouquinho de água para ela ficar mais inchada mais líquido e eu preencho aqui ó tá vendo como é amassar você preencher ó quando vem com o líquido uva tá essa cor é cor uva colocar mais um pouquinho na água não precisa clareador tá gente nem diluente aquela é uma tinta base de água quando você fizer uva você tem que riscar bem certo senão você aqui como eu sei onde é eu não preciso riscar bem né eu consigo fazer só observando mas para quem está iniciando aí risca bem para não perder o risco tem pessoal aí que só seguia com risco é é umas uvas maiores tá gente por quê porque não é tão pequeno o pano né o o o tapete é grandão então eu coloco umas uvas grandes esse tapete pode ser utilizado na sala pé de cama pode ser utilizado na cozinha depende do que você pinta nele se for flores ele pode servir para qualquer coisa né passadeira de mesa gente deixa aí o seu like tá é curta aí o vídeo ativa o sininho tem um sininho aí no lado do do nome se inscrever né o inscrito que você já é inscrito e você ativa esse sininho para que você não perca nenhuma aula minha senão depois o pessoal vai dizer ah professor não está postando aula e tem muita aula aqui no meu canal né deixa aí também o seu comentário se você gostou da aula tá ou alguma mensagem ou alguma dica olha aí pessoal agora eu vou pegar o berinjela ó berinjela e vou fazer uma sombra na parte de trás mais na parte de trás delas ó aqui embaixo né das tá vendo ó vou dando um espaço e você já vai formando algumas ó tá vendo fazendo uns entre meios aqui como mesmo que se é o grandão já vou fazendo aqui uns entre meio mais escuro tá vendo você já vai tipo que separando elas tem que ter noção aqui mais ou menos do tamanho que vai ficar cada uma e aí a gente vem meio que separando tá vendo e aí Música Olha lá, vamos lá Eita gente, agora entrou em comercial aqui O Youtube Pronto Tá vendo? Eu só fiz tipo uma separaçãozinha Com berinjela E agora gente, eu pego Branco Branco e um pouco Branquinho Um pouquinho do azul celeste Tá? Branco Toco na água também Para deixar o branco mais mole Um pouquinho do azul celeste Um pouquinho Azul é pouco Só para dar um reflexo na uva Você mistura Deixa eu misturar aqui Azul e branco Colocar mais um pouquinho de azul E naquela paz A gente vai pintando Com a ajuda do papai do céu Ó gente Pego aqui e começo Da de baixo Tá? Da primeira De baixo Tá vendo? Quando você toca com o azul e o branco Ela já muda de cor Ó Tá vendo? Aí eu jogo para um lado Jogo para o outro Só o reflexo Gente, ó Ó gente Que delícia de fazer Pessoal, né? Um pouquinho para um lado Um pouquinho para o outro Não precisa você passar Em todas elas Você pode deixar algumas Lacunas Ó Tipo aqui Tá? Você dá só um leve toque aqui Ó Para dizer que é a uva Que está lá dentro E as uvas são grandes mesmo Tá? Porque o risco É maior Você não vai fazer uma uva Pequenininha no tapete Desse tamanho Umas maiores Umas mais miruxinhas O pessoal sabe Porque é miruxo Pessoal, o certo é você começar daqui de baixo Até eu estou pegando aqui em cima Mas é errado Depois a gente se perde Não tem como fazer a outra Então pega elas por aqui por baixo De baixo para cima Faz umas maiores Umas menores Cuidado para não fazê-las quadradas Né? Umas menores Umas menores Umas menores Olha aí Olha aí gente Nossas uvas Pega agora um pouquinho aqui dela Ó E deixa um pontinho de luz Essa parte de cima Ó Um ou dois pontinhos de luz Nas nossas uvas E deixa um pontinho de luz E deixa um pontinho de luz Olha aí pessoal, gostou das uvas? Legal né gente Eu vou pegar aqui um pouquinho do oliva Vou fazer aquele galhinho da uva Que ela faz enrolando Pego aqui e vou umedecer o pincel Umedecer o pincel para ir bastante tinta Pego aqui Pode ir com o pincel vacino Pego aqui por dentro dele Esquinha do branco Pego um pituar Deixa eu pegar aqui um pouquinho do branco Já vamos para o girassol Esquinha do branco Pituazinho Vou dar uma batidinha aqui na tampa Uma batidinha aqui na tampa E eu pego aqui E já vou dando aqui Deixa eu só baixar aqui Porque tem comercial Baixei, voltou Vou dar só uns toques Com esse branco Só para dar uma diferenciada Tá pessoal E agora Girassol Esse girassol eu vou fazer ele também Uma camada de fundo Tá, como assim professor? Uma camada de fundo Fazer tipo um Um volto das pétalas Por baixo Com siena natural Ó Essas pétalas de trás Já venho aqui com um pouquinho de siena Para dizer que ela tem profundidade Aqui por trás tem outras camadas de pétalas Um 아 Minha Vem Qu permettre Se Mỹ Com Quero Ou Se Se O Do Se third Até aqui, olha, essas sombras a gente dá uma, olha que simples, você vai ver quando a gente finalizar ela vai ficar linda. Olha aí, e qual que eu vou pintar esse girassol? Poderia ser amarelo, pode ser amarelo, né? Poderia e pode ser, mas eu não quero meu girassol amarelo, eu quero ele vermelho mesmo. Coloquei essa camada de sombra siena e eu venho com o meu vermelho. Tem um tipo de girassol no Japão, gente, que ele é vermelho. Organiza aqui as pétalas, né, o somato. Eita, cuidado aqui, eu toquei aqui. Quando toca assim, gente, você tem que limpar, daqui a pouco eu passo um pouquinho do verde e resolve. Porque o meu vermelho está um pouco líquido demais, mas é dele mesmo, tá? Não foi o que eu coloquei água, não. Eita, cuidado aqui. 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 Olha aí. Fizemos essa parte. Fizemos essa parte, fica estranho, né, pessoal? Fica meio diferentão. O que é que a gente vai fazer? Mesma coisa, vamos fazer a sombra com púrpura ou vinho, tá? Você pode ir com púrpura ou com púrpura. E você vem aqui na parte de baixo. Eita, gente, essa tinta minha tá horrível. De baixo para cima. As minhas cintas estão vencendo. Púrpura. Púrpura. Olha aí. Olha aí. Faço essa sombra e volto já dando o acabamento. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o meu pincel maior. Vou pegar uma isquinha do branco, ó. E eu vou dar uma apagada com o branco nessa sombra de baixo, tá? Vem aqui dando só uma organizada nelas. Ó. Você vai como se fosse apagando, tá? Dando uma puçada na ponta. Olha aí, pessoal. Agora eu pego vermelho vivo. Vermelho fluorescente, no caso. E venho clarear. Jogo para baixo. Você dá sempre um toquezinho no branco, tá? Para esse vermelho ele dá uma quebrada, dá uma clareada. Só um leve toque, tá bom? Ó. Para ele dar essa clareada. Cuidado para não colocar branco demais. Joga para baixo. Alguns espaços que ficou em branco você já fecha. C dependent. Pega parte. Pega parte. L MBA. Pega parte. Pega parte. Pega parte. Sabe parte do meu coração. Pega parte. Amém. Tá vendo, pessoal? Só pra separar uma da outra. E agora vamos dar o acabamento, né, no nosso girassol. O que vocês acharam desse tipo de girassol, assim, né, é diferentão, ó, vou dar um toque aqui com esse acor, o restinho que ficou no pincel, só pra dar uma quebrada ali. E agora eu pego o pituar. Novamente, siena natural. Ó, passo. Verde oliva, ou, perdão, sépia. E venho aqui, ó. Tapando essas partes brancas. Só batendo, tá? Com batidinhas. Olha aí. Olha aí. Vou pegar um pouquinho do amarelo-limão. E dou uma batidinha também aqui. no nosso girassol finalizando ele. Aí, pessoal. E aí, o que vocês acharam da nossa pintura? Da minha pintura? Gostaram desse tapete? Gente, muito obrigado aí a todos. A aula ficou um pouco grande, mas é bom, né, que vocês aprendem mais. Tá certo? Orem a Deus por mim. Deus abençoe a todos. A santa paz de Deus.